Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vou mostrar a vocês os melhores jogadores que serão adicionados na próxima atualização do DLS. E comenta aí se vocês querem contratar algum desses jogadores que serão adicionados. Alguns voltarão pro jogo, outros serão adicionados pela primeira vez no jogo. E se vocês querem que eu traga o vídeo atualizado sobre todos os jogadores que vão sair do jogo, deixa aí nos comentários, rapaziada. Bom, vamos abrir a lista aqui com o lateral esquerdo, ex-Riverplate, Angileri, que agora está no Getafe. Em seguida, vamos agora com o jogador ex-Palmeiras, Gabriel Veron, rapaziada, saiu do Palmeiras e foi para o Porto de Portugal. Só lembrando, rapaziada, que esses overais não são oficiais, são apenas um exemplo aí criado por mim. Mas quando esses jogadores vinherem ou voltarem pro jogo, alguns vão voltar pro jogo, será basicamente nesses overais. Vocês podem falar, ah, mas o Gabriel Veron tá com o overall muito baixo. Cara, esse é o overall que a FTG dá pra jogadores que vêm do Brasil ou que jogam no Brasil ou que acabaram de ir para a Europa. É só você ver exemplos como o Pepe, que tá 71 no Porto, o Gerson, que tá 71 no Olimpíada de Marseille. Aí tem gente que questiona, ah, mas o Cebolinha tá 77. O Cebolinha, ele foi para o Benfica sendo titular da Seleção Brasileira, artilheiro da Copa América e melhor jogador da Copa América. Por isso que o overall dele está acima dos demais. Vamos continuar a lista agora com o meio campista Enzo Fernandes, ex-Riverplate, que foi para o Benfica, rapaziada. Vamos continuar a lista agora com o Willian, ex-Corinthians, rapaziada. Eu reduzi o overall do Willian, ele é um jogador que tá voltando pro jogo. Antes dele sair do jogo, o overall dele era 79, mas pelo fato das últimas passagens dele por clube, seja por Arsenal ou Corinthians, não terem sido nada boa, então resolvi reduzir, acredito que a FTG vai reduzir sim o overall do Willian aí no Dream League Soccer quando ele voltar pro jogo. E outro jogador que está retornando ao jogo, rapaziada, é ele, aquele que deu muitas alegrias pra uns torcedores e muitas tristezas para outros torcedores. Andréas Pereira. E eu acredito que ele volte aí por volta do mesmo overall que ele tinha antes no jogo, até porque o overall dele já é baixo, então não tem sentido abaixar mais ainda o overall. E ele tá sendo titular lá no Full Run. Bom, continuando a lista agora com o jogador que era da Bundesliga, do Bayern de Munique, vai ser adicionado aí no jogo, que é o Mark Roca, que foi aí para o Leeds United da Inglaterra. E outro jogador aí que foi para o Leeds United da Inglaterra é o colombiano Luiz Sinisterra. Bom, continuando a lista, dessa vez vamos para um jogador ex-tricolor, que é o Kaique, que saiu do Fluminense, foi para o Manchester City e do Manchester City foi emprestado aí para o Passos de Ferreira. E eu deixei o overall dele aí bem baixo pelo fato da equipe do Passos de Ferreira ser full comum no jogo, né? Então acredito que ele não tem um overall muito bom no jogo não, quando ele for adicionado, né? E outro jogador, rapaziada, que é ex-fluminense, que está retornando ao jogo novamente, é o cara que não dá certo em nenhum lugar, né? O Kennedy, ex-Chelsea também, que ele foi emprestado ao Flamengo, do Flamengo voltou para o Chelsea, do Chelsea já foi emprestado novamente, dessa vez para o time do Ronaldo Fenômeno, e não, não é o Cruzeiro, mas sim o Valadoli. E vamos com outro jogador ex-Bundesliga, ex-Borussia Dortmund, jogador da Bélgica, que foi aí para a equipe do Atlético de Madrid, que é o Witzel, rapaziada. Bom, e antes de falar os dois últimos jogadores dessa lista aqui, deste vídeo, rapaziada, eu quero destacar aí, dar uma ressalva para o Gustavo Scarpa, rapaziada. Como a gente ainda não tem certeza quando que vai ser lançado o DLS 22, se ele vai ser adiantado, sendo postado ali para o início de novembro ou para o final de outubro, ou se ele será adiado, sendo postado lá para janeiro, rapaziada. Então, eu não coloquei aqui o Gustavo Scarpa no jogo, mas o Gustavo Scarpa, ele será sim adicionado no DLS, porém, lá numa atualização do DLS 23, porque ele só vai para a equipe do Nottingham Forest em 2023. Ele vai ficar até dezembro, pelo menos, lá no Palmeiras, beleza? Bom, e o próximo jogador é um jogador ex-Flamengo, que foi aí para o Fulham da Inglaterra, que é o Rodrigo Muniz, rapaziada. Bom, e para fechar a lista, rapaziada, temos mais um jogador que está retornando ao jogo, um jogador que ficou aí bastante tempo inativo no futebol, né, rapaziada? Que é o Diego Costa, que foi aí para o Ovenhampton, fechou recentemente com o Ovenhampton. E a janela de transferências, apesar de estar fechada, né, como ele estava livre no mercado, então, isso não impede dele ir para o Ovenhampton. Então é isso, rapaziada, esses são os jogadores, deixem aí nos comentários se vocês pretendem comprar algum desses jogadores ou nenhum, pode deixar aí nos comentários. E se esse vídeo bater aqui mil likes, rapaziada, vou estar trazendo aí o vídeo de todos os jogadores que vão estar saindo do DLS 22, beleza? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, valeu, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.